Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês, hoje abertura de caixa da Avon da campanha 20, tá? Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha, quem não for inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Aqui temos a Avon comigo da campanha 3, já tem lá no canal da minha mãe as revistas, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui é Moda e Casa também da campanha 3 de 2020, foram duas porque a Avon manda uma e eu compro outra, tá? E aqui da Avon Cosméticos, campanha 3 também. O meu comprei e a outra Avon manda. E vamos para o que interessa. Aqui uma Aqua Vibe Pratt Baby, acho que é isso. É de cliente e essa daqui é da mesma cliente, que é a cliente da minha mãe, Pratt Blue. Um hidratante corporal Energia, essa daqui é do Encanto, o cheiro dele é muito bom. Também é de cliente, da cliente da minha mãe. Um Avon Care, esse daqui é o de 750 ml. Loção hidratante e desodorante corporal. Esse daqui é para pele extra seca, também é de cliente. Vou colocar aqui para não cair. Essa daqui é aquela ali é da minha cliente. E esse daqui também é da mesma cliente. Hidratante intensivo com manteiga de cacau. Ela tem a pele muito seca. Peguei a pronta entrega. Três hidratantes desse daqui para o rosto. Vamos ver se foca, meu filho. Esse daqui é noite. Eu peguei um noite e dois dias, se eu não me engano. Isso. Aqui um dia. E aqui é o outro dia. Tudo para a pronta entrega. Deixa só ver se é dia mesmo. É noite. Ixi, será que eu peguei dois noites? Peguei o contrário. Dois noites e um dia. Mas era o contrário. Mas tudo bem. Peguei duas pomadas. Dessa modeladora para cabelo. Também para a pronta entrega. Foram... Não, vamos lá aqui. Essa daqui, gel de limpeza facial, também é de cliente. Ela pediu também, a mesma cliente, esse esfoliante facial de uso diário. E vinha uma pequenininha, também aqui, ó. Que ficava baratinho, se comprasse qualquer um daqueles. Já o de limpeza, esse daqui é legal para levar na bolsa, né? Que é igual o grandão, que eu acabei de mostrar. A cliente pediu da minha mãe um desse daqui para o cabelo hidrabalance, que é o olhinho de reparador de ponta. E aí, eu comprei esse daqui para a pronta entrega. Eu peguei lá na revista, na revista. Naquela revistinha lá da revendedora. Ah, vão comigo. Eu acho... É, foi. Aqui também a cliente pediu um óleo. E eu comprei um para a pronta entrega. Esse óleo de amêndoas. Não está cabendo mais nada aqui. Hum... Para a pronta entrega, também peguei três desse creme depilatório do corpo, que eu vendo bastante. Mais para o corpo, porque para o rosto. Isso aqui é um porta... Eu ia falar porta celular, mas é porta controle. Também é de cliente. Esse extensor aqui, ó... De sutiã, também é de cliente. Esse daqui que une as alcinhas também, da mesma cliente. Esses botonzinhos, que é de prender na roupa, também de cliente. Aqui foram dois batons, também de cliente. Deixa eu ver esse daqui. É o coral ultra cremoso. E o outro... É o rosa tulipa. Tudo de cliente. Peguei a pronta entrega, dois brilhos daquele rolete. Um com glitter e outro sem glitter. Peguei de tutti-frutti e morango também, para deixar para a pronta entrega. Um protetor labial. É de cliente. Esse spray aqui, também é de cliente. Esse spray corporal. Energia. Ixi, agora que eu estou vendo que eu pedi errado aqui uma coisa. Mais paciência. Aqui, esse daqui também, aquele que põe na blusa para tampar decote. Também é de cliente. Da mesma cliente, do bottom e do... Essa máscara super choque, também é de cliente. Maxi. E por sinal, ela é boa pra caramba. Um hidratante para as mãos. Esse daqui, encanto radiante, também é de cliente. E peguei dez rolon, que esse daqui tinha saído de linha, né? E eu tenho uma cliente que usa bastante. E não estava vindo mais. Então, eu peguei ele lá no... Acho que foi no site. Ou foi no Avon Comigo. É... O original, o Onduti. Então, foram dez, ó. Dois... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Então, foi esse o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Ou me adiciona lá no Instagram. Me chama lá no direct, que a gente conversa em tempo real. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.